Esqueci de falar, sempre esqueço alguma coisa, não pode. A 1h37 da tarde começamos a gravar, já era para ter gravado. Fala pessoal, chique na bota, agora sim, tudo certinho? Espero que sim. Não é notícia que acontece, arruma aqui, arruma lá, vem daqui, vem dali. Seu parceiro de sempre, na medida do possível, é o Fabiano Cavallari, aparece. Possejando, gravando, isso não é legal, é correria. Dormindo tarde, muita coisa, enfim. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, faz esse direito, meu filho. Eu só adjunto o carinho de vocês. São vocês que estão chegando, sejam todos muito bem-vindos. Na mesma folha do caderno, pesquisando no Google, no próximo dia 10 de janeiro de 2004, quinta-feira, o Botafogo Futebol Clube de Ribeirão Preto enfrentou a América do Rio Grande do Norte, de acordo com uma imagem que foi postada no Instagram, olha só, do Botafogo Futebol Clube de Ribeirão Preto. Eu esqueci de colocar, como eu gosto de informação completa, é pela Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024, certo, pessoal? Porque são vários campeonatos, né? E aí, o que o torcedor pensa? O Botafogo que perdeu, como acabei de informar o último jogo aí. E aí, fique na bota, ou? O Botafogo Futebol Clube de Ribeirão Preto.